E aí galera, sejam bem-vindos, eu Gui Schuder estou de volta, agora vou jogar na área de quarentena, apartamentos de Nova Antuália, no Pesadelo, galera já já irei mergulhar no rio, porque eu preciso coletar no mínimo 4 algas submarinas para craftar uma arma que está guardada no estoque, mas antes, eu vou vir por aqui, olha lá, porque eu irei lá em cima onde estou mirando com gancho, e lá tem uma caixa branca de arma que irei arrombá-la, não vou com gancho, justamente porque eu estou quase upando para o próximo nível de agilidade, e aí, como essa torre aqui é pequenininha, eu vou escalar lá, bem pequena né, e aí vou ganhando pontos de XP em dobro de agilidade, e vocês podem ver que a barrinha só vai aumentando, que beleza, foi rápido, tem algo de bom para mim? vem dessa arma, tem um vendedor aqui, ali, rola aí meu filho, rola de novo, não, não rolou, tem mesmo o pangalhado, deixa eu ver, tem nada mentiroso, tem um rifle que é bem inferior ao meu, agora sim, vou mergulhar, uou, opa, parei de ter caído aqui em cima, praticamente, na primeira algo que eu vou pegar, ainda subi de nível, assim que eu mergulhei aqui, beleza, tirei onda, vou liberar, arrebentar, que a partir de agora, a habilidade cotovelada, ficou bem mais forte, e aí irei arremessar mais ainda, com uma distância maior, os zumbis, os pés de chinelo, que eu chamo eles assim, com os caminhantes, os virais e os notívalos, peguei uma, duas, tem outra ali, um pouco mais distante, é uma alga só que eu pego, mas está no plural, algas sub-marinas, então, tem que falar no plural, pronto, completei, peguei as quatro, na verdade, completei não, peguei as quatro que eu precisava, e as que eu pegar agora, ficarão de reserva no inventário, quando eu precisar delas, irei usá-las, eu não precisarei vir aqui, mergulhar no rio de novo, e aí peixinho, vem cá, fala comigo, vem cá, mal educado, você também, vem cá, trocar uma ideia, deixa eu pegar um folho, ai, bagaça, eu também a cuspida, desgraçado, ai, que ódio, olha lá, chifrudo, cai aqui na água, cai, vai cuspir de novo, desgraçado, vem cá, cai na água, anda, isso, continuou dando, vai cair, que eu lutei o teu cadáver, ai, está na beiradinha, cara, mas não cai, vai cair, vai cair, caiu, chifrudo caiu, quem mandou me cuspir, ô, safado, olha os dentes do desgraçado, parece que ele morreu, com a cara de sorridente, sei lá, cara de louco, tá, né, deixa eu pegar um fôlego aqui de novo, ah, outro não, ai, passou um peixinho, sobre minha cabeça, caminha para cá, se aparecer mais algas que não tem aqui, ó, vou pegando, tem outro aqui, tem, tem, tem mais algas, tem, e aí peixinho, cheguei, cadê, opa, voltou, é o outro, sei lá, os peixinho não querem conversa não, hein, sou o maior educado, não querem nem trocar uma ideia, voltar para cá, opa, é pegar um peixinho desse aqui, pintar ele, transformar ele no Nemo, mas nenhum peixinho quer vir, vai poder ser pego, não se desce para pegá-los, espera aí, a barra está limpa, agora pode vir, foi, arma boa, opa, taco de beijo perverso, 1042, nível laranja, 1042 de dano. Seja bem-vindo. Não vou jogar com um taco de beijo porque... É muito lento para bater. O carro está na nostalgia. Ai não. Vem cá, beija ai. Não usa camuflagem agora não. O volatil é em cima também, na beiradinha. Deve ser outro chifrudo. Deve cair. Vem um bom da rachada ali que não me vê camuflagem. Já me camuflago. Vou captar essa arma e criar a nostalgia. Colocar aqui. Duelista. Gladiador. Não. Glutador. E um cruzado. Pronto. Ficou comigo. 2449 de dano. Ai. A besta ia me vendo. E caiu. Deixa eu meter o pé. Tô descendo, meu filho. Me segura ai. Não quis me segurar. Arrombar essa ambulância aqui. Ai. Volatil. Tô sentindo, escutando a respiração dele. Vai. Foi. Um só, que miséria. Melhor um que nem um. Tem dois. Tem dois vindo ali. Parece que eles sabem por onde eu vou. Desce não. Dá uma luteada aqui. Pegar um pouco de item mastigável. Começando com você, biscoitos. Mais um. Outro aqui embaixo. Ai. Agasta. Outro. Biscoito. Que beleza. Consegui fazer um upgrade. Maneiro. Na minha vitalidade. É. Não. Não. É. É. Vai. É. quero fazer assim se tiver arma de nível laranja pangaré tem a mesma arma que eu peguei ainda pouco vou craftar outra arma com ela apertei o botão de mais prefiro vender ao invés de tudo deixa eu ver o que eu posso craftar agora nostalgia não, já craftei beijo detento cacetete volatil e hunter onde cacetete mesmo já coloca logo efeito na arte quero comprar alguma coisa estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer colocar um gradeador cavaleiro vou ficar com muito pouco manuzinho ainda colocar um logo esgremista ou templário 1.589 de dano e 1449 de dano tenho que trocar esse taco de beisebol aqui usando um veneno de fugitivo que precisa de 4 algas submarinas estou com 16 e vou ficar com 12 essa arma aceita para incremento colocar um esgremista para negócios do anoitecer até o amanhecer já tem pouco manuzinho vou colocar um encrenqueiro vou colocar um encrenqueiro um esgremista e agora coloco o que? cavaleiro cavaleiro é o cavaleiro pronto a arma ficou com 1566 de dano volta para o estoque bem melhor do que estava antes agora sim partiu galera a área de quarentena que eu vou jogar é aquele prédio ali que está listrado em preto e laranja observe no minimapa que quando eu me aproximar irá aparecer no minimapa a localização o ícone né portanto a localização dele na verdade dela dessa área de quarentena olha apareceu é para ter finalizado ele finalizei de um jeito finalizei de outro já já vou mostrar para vocês a localização dessa área de quarentena só um kit médico que miséria tinha um zumbi nenhum aqui é só me aproximar que apareceram não vou naquele mini evento não que apareceu um sobrevivente para ouvir a historinha dele para não perder tempo eu ficar aqui em cima para nenhum zumbi me atacar se acabar a camuflagem não seria atacado e aqui está apartamento de nova antialia vou até selecionar selecionei seleção ai me acertaram uma bagaça deve ser a porcaria do guarda olha lá o outro quer me acertar também desgraçado fui vamos que vamos apartamentos de nova antialia depois desses últimos pequenos terremotos as construtoras encorajaram os compradores a equipar os apartamentos com mais despensas por precaução esse lugar mesmo destruído por hordas de infectados talvez ainda tenha recursos intactos terremotos podem demorar para acontecer mas esses suprimentos certamente vão ser úteis para os sobreviventes e é por isso que eu estou entrando para poder pegá-los galera o objetivo dessa área de quarentena é coletar quatro airdrops e eu começo por esse apartamento aqui do lado esquerdo que eu entrei essa área de quarentena é a mais pobre em termos deu até uma chacoalhada aqui na tela quando eu abri esse armário em termos de airdrops é a área com a entenda que dá menos airdrops que pobreza nada vazio mais pobreza ainda só entrei para lutear essa criança que vocês estão estão ouvindo chorando fica aqui em cima no andar de cima é um histérico ali, ali é ela criança na verdade é ele que é um histérico o nome desse zumbi se chama histérico não é à toa que ele grita quando a gente se aproxima dele ué não tem como destruir a sua tv tá né pode dar arma boa opa deu nível violeta já caiu feito logo vamos perder tempo colocar um gladiador um cavaleiro colocar mais o que aqui uma ruaceiro é pode ser pronto ficou com mil e três e treta de dano aqui não tem nada vai virar o gritando aqui em cima no andar de cima é ali é só empurrar esse armário e arrombar essa porta que o primeiro airdrop vai ficar aqui fica aqui atrás em um dos cômodos nesse apartamento fica ali na cozinha não tem aquele zumbi ali deitado no chão ali aqui não tem nada nesse banheiro só entrei pra poder mostrar pra vocês se a porta não abre e aí meu querido tudo beleza tudo jóia toma 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 de novo ai morreu imprensado não não ai tadinho o que eu vou fazer com ele olha lá ai não era isso era pra ter batido no botijão de gás ai passei vergonha aqui está em cima da mesa primeiro airdrop quando eu pulei e chutei ele era pra ele ter vindo mais pra cá mais a fachada do botijão de gás aí eu fui bater no botijão de gás errei e acertei o quingo dele tem armário aí pra poder adotar não vem viral te pegar na curva toma ai tô bonitinho espetadinho imprensado na escada era uma viral ai eu virei de costa me afastei e virou um viral que antes estava gritando uma viral toma na cachola ai errei normal eu errar né toma toma na bunda tomou uma paulada na bunda ué acertei o extintor de incêndio do outro lado tá né ai o intrometido veio se meter aqui onde não foi chamado toma também tem paulada para os dois e acabou acabou mas entrometido até o cadáver do virar com o chão nada a ver com a história tomou não vai batendo não não vai levanto não para e pegue ai morreu bateria dando a terra já estava esgotando trocar a arma que eu gastei ela você fica jogando e ouvindo e ouvindo essa musicinha triste a Tem duas virais Virais da porta Vou me encamuflar De novo Deve estar camuflado Vou renovar a camuflagem Fica atrás da porta Tomou 1 a 0 porta Toma machadinha Bora eu Isso Tu não quer baixar a carniça não Tem que ficar batendo nela Toma Ero Fez eu ganhar pontos de XP De agilidade XP de agilidade Por eu ter esquivado Fica ai me espera ai Sai dai não Fica Fica pertinho da porta Fica Não vai sair não Sai Você sai Não entra Fica ai Fica coladinha na porta Fica isso Ai que delissa Decapitei ela O crânio dela Aqui galera Tem essa caixa Que o roubamento é muito difícil Que Dá itens valiosos Ou incrementos Para as armas corpo a corpo Foi Duas bolsas Tem nada aqui não As vezes tem alguma coisa Algum item de craftação Nesse armário aqui Poder pegar Dessa vez não tem nada Tem não Pegar aqui biscoites Cadê o saquinho do viral? Pegou mal né Falava com o saquinho dele Ah pensei que tivesse Já desaparecido o cadáver dele Já abri não Não o loot já primeiro Isso Aqui tem O segundo herdal Rolou uma festinha ali ó Num quarto Desgraça Acabou a camuflagem Na hora errada Vou tomar a portada Eu avisei Não não Tenta de novo Dessa vez não funcionou Fecha Fecha a porta Então não mataram na portada Cadê ela? Cadê ela? Ah tá atrás da porta A porta é meu escudo Fecha aí que eu vou tocar de arma Ai Coloquei a arma Ah tá Tá certo Pra ver se a gente tivesse colocado No lugar da arma A arma errada Vou nem jogar rápido Vai Deu tempo Não morreram WTF Se fosse eu Se fosse eu Teria morrido Não é morreu Ai que delícia Perdeu a cabeça Por deixar de ser Difícil De se matar Vai começar a levantar rápido Os zumbis mulheres Levantam mais rápido Se movem mais rápido Batem mais rápido que os zumbis homens Apesar de serem mais fracas Ah Se for mandar mualker Se o mualker foi cancelado E Que delícia Foi Dividida na vertical Não tem nada Tem aqui na janela Não tem como pegar o shampoo e condicionador Se é que de fato é Também não vou tomar banho né Aqui o segundo airdrop Opa Duas misérias Mastigáveis O botijão de gás já tinha Estourado essa tv Não gasta não bateria Fica na moral fica Ai Eu esqueci de interagir com essa bagaça Não abre com carinho não Ai Passei por dentro da porta aqui do armalho Pensei que ia sair um grau daqui de dentro Acho que já saiu aquele que eu matei Pensei que ia sair um grau daqui de dentro A criança chorando que é austérico que eu falei pra vocês antes Galera Está bem aqui dentro Atra... Atrás dessa parede aqui ó Atra... Atrás dessa parede aqui ó Atra... Atrás dessa parede aqui ó Levanta meu f... Vem Feche aí Vamos conversar vem Vai pra la... Não... Quero teu abraço não Já levantou safado? Vai pra la... Esperando Me deixar me encher é isso Agora sim Vamos continuar a conversa Ai... Toma... Que delícia Rapala... Não tem mais como eu ir pra trás Fim da linha Ai... Eu errei tu errou Nós erramos Ai... Que delícia Eu não sei porquê Algumas... Áreas... De quarentenas Daqui no mapa Cidade Velha Tem esses saquinhos Empilhados Já no mapa Das favelas É... Favelas no caso Não tem... Lá... No mapa favelas Não tem esses saquinhos Que ficam empilhados Como se fossem vários zumbis que tiveram morrido Que morreram Um... Um atrás do outro né Um em cima do outro Sei lá Uns estão... Enfile... Enfileirados E outros estão empilhados Deixa eu matar logo essa... Criança que está chorando Esse... Esse estéreo Toma Ai... Que delícia Não chora mais Terceiro airdrop Vai me dar o quê de bom? Vê nesse facão? Levanta ai! Ai... Que delícia Eu tomei Esqueci de você Ai... Que delícia de novo Menos duas cabeças Ai... Que mais delicioso ainda Pegar os saquinhos Vai pega ai... Continua pegando Não tinha opção pra poder pegar Um item aqui mastigável Pega o agachado Pra poder pegar mais rápido Levanta ai... Melhor... Fica no chão mesmo Pegando os saquinhos No meio das pernas do zumbi Que deprimente Pão sírio? Tem mais nada? Fica no chão mesmo Que beleza Foi rápido Vai me dar o quê de bom? Nada de bom Quer dizer... Só as joias Já fui pra lá... Vai só subir pro terceiro e último andar... Arrombar essa porta aqui... Aqui não tem dois... Nesse apê aqui tem dois... Zumbis... Né... Um casal... E uma caixa... Azul... De arma da GR... GR é... Vou tomar a portada? Ai... Passou por dentro dele a porta Deixa eu entrar no AP de vocês Vou fechar pra nenhum outro zumbi... Entrar... Não... Isso... Beija... A porta ai... Um vão da porta... Que nem uma porta na verdade... Quem a gente chamou aqui? Invadiu... Colocar fogo... Ai... Que deliça... Que lindo... Quantos de vocês estão tomando choque? Deixa eu tocar de arma... Engaixei três até agora... Acabei de tomar choque... Agora... Quando... Saí do inventário... Da mochila... Galera... Vocês viram que essa arma... Causou um efeito de eletricidade... E isso porque... Eu não coloquei... Nem efeito... De novo... E vocês podem ver que na própria arma... Já sai lá ó... O efeito de eletricidade... Eletricidade dela... Porque essa arma é de DLC... E... Nela... Com ela... Não precisa... Colocar... Efeito... Poder... Ter... Efeito né... Claro... Se colocar... Será melhor ainda... Ela já vem com esse efeito... De eletricidade... Que nem avestruz... Ai ai... Enfiou a cabeça debaixo do chão... Por dentro do chão... Do cenário... Que nem avestruz... Vocês podem ver galera... No canto... Direito inferior... Da tela... Onde tem um desenho da arma... Não tem nenhum efeito... Em cima dela... Justamente... Eu não usei nenhum... Projeto nela... Vender esse punhal... Ah... Enxou... Me camuflar de novo... Tem mais zumbis ali... Nessa porta aqui atrás... Tem duas caixas... Azuis... De armas... Da... E um zumbi... Ou... Uma zumbi... Né... Vai... Antes que acabe a camuflagem... Vem pra cá... Vem... Aí... 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 Normal... Vem... Toma... Fica dançando aí... Sofra mais... Tô dançando! Tô dançando! Toma! Toma! Esse zumbi é mais forte! Ai! Pegou um zumbi lá fora! Atravessou a porta! A descarga elétrica! Ai que delícia! Decapitei... O Kengo dele! O Kengo! 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 Será que uma das duas vai dar algo de bom? Espada para vender? O Kengo! O Kengo! O Kengo! O Kengo! O Kengo! O Kengo! Toma! Vai! Tô preocupado com esse botião de gás! Vou acabar acertando nele! Ai! Cês querem entrar? Querem! Segura aí! Ó o gás! Explodiu! Ai ai! Sai! Vai! Estamina! Vai! Representa a estamina! Não! Me bate não! Sai! Vai! Gerou! Quer outro abraço não! Moreu! Prensadinho! Ai! Não correu! Vai! Tenta me agarrar! Vem! Tome! Apanhei! Vem! 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 Troma com o caminhão! Ai o outro morreu também entaladinho lá! Chega! Toma! Já tinha! Tome! Muteado! Várias vítimas! Do zumbis! E carniças também! Carnes podres! Galera! Eu não arrumo caixa vermelha de arma! Mas eu vou arrumar essa aqui! Porque eu estou com um espaço! Disponível no inventário! Na mochila! E se aparecer uma arma aqui! Cor para a cor! Vou pegar ela para poder vendê-la! Pronto! E agora! Estou com os passos cheios! A musiquinha triste acabou! Mas vai tocar de novo! Ai! Sacifiquei a gasula! Aqui não tem nada! Deixa eu desligar essa musiquinha triste! Antes que me faça chorar! Aqui está o quarto e último airdrop! Agora só vazar! Saindo! Saindo! Vamos! Conver! Vamos colocar de volta! Nessa área de quarentena! Dá para arrombar de novo? Dá não! Não! Dá para arrombar? Também não! Eu acho que essa foi a primeira Área de quarentena Das que eu joguei até agora Dessas gameplays Na playlist, né? Da E-Lite Área de quarentena Que eu não usei kit médico Não lembro ter usado Quero Tem negócio pra fazer aí? Deixa eu ver a hora Passou de meio dia Renovou as armas contigo Deixa eu ver se apareceu outra arma De nível laranja Não apareceu Tem uma Não, não Uma, duas, três, quatro Armas Pra poder pegar no estoque Guardar essa aqui Tem nenhuma pra jogar Usar pra poder jogar com ela Aproveitá-la Melhor dizendo Vai pro estoque Vou vender as demais Os itens valiosos Opa, se invento É mesmo, pangalazão Chatão Ganancioso Pronto Minha grana Aventou mais Já tinha gasto, né? Comprado Uma arma Uma arma Agora vou pegar É o taco de beijos Que eu tinha guardado antes Foice negra Capão negro Tem quatro, cinco Faltam uma arma 1.156 Isso aí Depois será essa aqui Ai, falta uma Não Eu vendi A minha 12 Minha escopeta Ah, também quase não Jogo com ela Depois quando eu pegar É bom que liberou Um espaço aqui Disponível Deu uma mancada E ao mesmo tempo Foi útil É mesmo, pangalazão Chatão Galera Essa foi a área de quarentena Que eu joguei Apartamentos De nova Antuária Vou encerrar agora E voltarei Na próxima Área de quarentena Até lá Tchau Tchau